Fala, fiotes! Eu sou o Calil e vocês estão no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Hoje, quinta-feira, um dia muito especial, porque sim, tem evento, né, State of Play. E anunciaram ontem, do nada, a Playstation anunciou evento pra hoje às 19h. E, galera, já de início, quero pedir perdão pra vocês, eu não tenho como cobrir, tá? Eu já comentei na live de ontem e tal, mas pode ser que alguém não tenha ouvido e tal, não tenha visto. Então, vocês que geralmente acompanham o evento comigo, tá? Hoje, nós não vamos cobrir o evento no horário em que ele vai ser feito, porque eu tenho um compromisso já agendado há um bom tempo. Não sabia que ia ter evento, então não tem como desmarcar, tá? Porém, mais à tarde, né, quando eu voltar lá pelas 10, 11 horas, sei lá, eu vou abrir uma live pra poder ver o evento pela primeira vez, né? E junto de vocês, tal, e a gente poder debater, ver o que vai aparecer ou não. Todavia, me parece que já é sabido o que vai aparecer. E esse vídeo é sobre isso, tá? Vale lembrar que se você vai assistir o evento e se importa com spoiler e tal, esse vídeo aqui não é pra você, porque o vídeo é basicamente, né, o que aparentemente é a lista vazada do que vai rolar hoje, tá? Inclusive, é uma postagem feita pelo Tom Henderson no próprio site Insider Game. E esse cara geralmente não posta besteira, tá ligado? Ele posta coisas que ele acredita, então... E pelo grande índice, né, de acertos, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Mas, repito, veja se você não se importa com spoiler e tá tudo bem e é isso aí, beleza? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, eu sempre agradeço vocês que acompanham o canal. Muito obrigado pelo carinho de estar sempre aqui comigo. E não se esqueça de entrar... Nossa, meu microfone tá muito longe. Aí. Não se esqueça, tá? De entrar no nosso grupo de WhatsApp. É muito importante, tá? Muita gente não tá recebendo as notificações, mas você pode receber as notificações se você entrar aqui no link que tá no comentário fixado, beleza? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Aqui tá o site Insider Game, que a gente sempre usa como referência, né, de notícias, porque os caras... é um portal brabo mesmo. Então, eu vou colocar aqui em português pra gente poder ler. A lista de jogos do PlayStation State of Play aparentemente vazou. A lista de jogos do State of Play vazou online antes da exibição de hoje. O primeiro vazamento é a cortesia do Special Nick no Twitter, que é conhecido por vazar jogos de demonstração assim que os programas são carregados no YouTube. Mano, a partir do momento que você sobe pro YouTube algum vídeo, alguma coisa, cara, existem pessoas que conseguem ver aquilo, tá ligado? Acreditar que é impossível é muita inocência. E, segundo o Nick, aqui estão oito dos jogos que serão exibidos. Então, vamos lá. Deixa eu colocar em inglês, porque aí ele traduziu até o nome dos games e fica engraçado. Onde os ventos se encontram. Vamos lá. Vamos lá. Where Wins Meet, que é aquele jogo chinês, né, de mundo aberto e tal, que a gente já viu alguns gameplays. Inclusive, recentemente, teve uma galera que pôde testar esse game. Aparentemente, segundo o Special Nick, vai ser um dos games que vai aparecer hoje. Until Dawn, o remake ou remaster. Acredito que remaster agora pra nova geração, né, vai aparecer também. Já era rumorizado que esse jogo, ele seria mostrado em algum momento, seria revelado e, segundo, esse rumor... Galera, tem tudo como humor, tá? Não tem como vazamento mesmo, porque a gente só vai saber se isso aqui foi vazamento ou não. Anush, né? Until Dawn, então, pra versão da nova geração, né, da geração atual. Astrobot, algum game da franquia. Monster Hunter Wild. Galera, esse aqui eu tô hypadaço pra poder ver. Não vou mentir pra vocês, não, tá? Recentemente, eu comecei a jogar, né, os stories, né, Monster Hunter stories. A Capcom mandou pra gente, joguei, vou jogar o 2 também. Tô gostando, né, de me reintroduzir nesse universo de Monster Hunter. E eu quero muito ver o que eles estão fazendo com o Wild. Eu disse que se tudo der certo, né, até onde eu sei, lança o ano que vem, né? Então, faz sentido mostrar alguma coisa dele agora. Mas achei que isso aqui talvez viria num Capcom Showcase, alguma coisa do tipo, mas enfim. Se aparecer vai ser muito legal, quero muito que apareça. Algo que a gente já espera é o anúncio oficial do port de God of War Ragnarok pra PC. Então, ele pode aparecer aqui também hoje, tá? Concorde, até então a gente só teve trailer, teaser, a gente não viu ainda como é que é o game, né? É um exclusivo, aparentemente. E eu não sei se... vai ser... tudo indica, né? Que vai ser um jogo no estilo retrô, com cores retrô, no espaço... Não faço ideia, mano. Aliens VR. Olha aí, mano. Puta, mano. Isso aqui é legal, hein? Isso aqui é legal. Alien, mano. Se for Alien... Eu não sei se é Aliens por CS, né, mano? Eu não sei. Porque eu acho que a franquia que a gente conhece dos filmes é só Alien, né? Mas se fosse um jogo Alien, que a gente já é conhecedor de como funciona e tal, no VR, ia dar um cagaço violento. Mas vamos lá. Além do status do Nick, outro suposto vazador também preencheu as lacunas dos outros sete jogos que serão exibidos. Que um é... mano... Vamos lá. Aqui. Marvel Rivals. O port pra console. Bacana. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu tô bem curioso pra jogar esse game. Eu vi alguns gameplays de uma galera que jogou e tal. Se você procurar na internet, você vai achar também. E, cara... Eu... Eu gostei, cara. Eu gostei. Gostei. Esse aqui não me interessa muito, mas eu sei que tem uma galera que adora, né? Um novo Five Nights at Freddy's. Eu não curto muito não, mas... Quem curte, tá aí. Talvez saia. Um novo Dynasty Warrior. Legal também, hein? Ó, esse aqui, meu amigo. Esse aqui é a hora que chegar Diablo 4 que se cuide, mano. Path of Exile 2. Vimos vários gameplays. Já tem gameplay na internet, mas até então a gente não tem uma data, né? Seria muito louco se eles mostrassem. Silent Hill Remake, mano. Eu não sei o que falar disso aqui, porque... Pô, vai ter o evento. Uma hora depois. Né? O evento focado em Silent Hill. Então... Será que eles mostrariam alguma coisa de Silent Hill no State of Play, mano? Sendo que vai ter um evento no mesmo dia? Bom, não sei. Pode ser. Agora, esse cara aqui... É o meu maior hype da noite. Se realmente ele aparecer. Phantom Blade Zero. É esse jogo que vocês estão vendo ao fundo aqui, ó. Galera, desde que ele foi anunciado, não só eu, mas eu acho que geral pirou nos gráficos, no combate que esse jogo demonstra. E parece... Olha isso aí, mano. Isso é louco. É muito bonito, né? De todos os jogos supostamente vazados aqui, esse cara é o que eu mais gostaria de ver dando as caras. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Eu acho que agora que mostra um trechinho de combate... Deixa eu ver se é agora. Ô, mano. O combate é muito brabo, mano. Muito brabo. Quem não viu o gameplay, veja o gameplay desse jogo aqui, porque é absurdo. E se ele aparecer... Olha lá, olha lá, olha isso aí, mano. Olha isso aí, cara. Ô, você tá maluco, velho. Olha isso aí. Ah, vai se ferrar, mano. Se eles mostrarem isso aí hoje, vai ser muito doido. E pra finalizar a lista, nós temos um novo jogo da Middle East. Depois, continuando aqui... O vazamento sugere que o jogo do Horizon e Lego, que seria, sem dúvida, o maior anúncio do evento, não será exibido. Presumivelmente, tal anúncio será guardado para o Summer Game Fest em junho ou para um PlayStation Showcase no final do ano. Embora existissem vários rumores sobre o PlayStation Showcase, aparentemente o PlayStation Showcase, que é o grande evento da PlayStation, no qual, quem sabe, apareça o Ghost of Tsushima 2, ele vai acontecer em setembro. Segundo alguns vazamentos, alguns rumores, né? Então, o Horizon, o Horizon Lego, né? Talvez seja só na Summer Game Fest, que tá aí também, mano. É semana que vem, mano. Quer ver? A gente tá no dia 30, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Dia 7. Não nesse sábado. No outro sábado, já começa as pedradas, mano. Summer Game Fest é no dia 7. E, claro, esse a gente vai estar aqui cobrindo, eu prometo pra vocês, tá? No início desse mês, Astrobot já vazou pra ser revelado nas próximas semanas, assim como o título Concorde. Atualmente, não está claro quando ambos os jogos serão lançados, mas Concorde está programado pra ser lançado ainda esse ano. O que você acha da lista e tal, papapá, pipipi. Então, galera, é o seguinte. Deixem isso tudo, como eu falei, né? No início, como rumor, tá? Não leve isso como verdade. Porém, eu achei interessante estar trazendo aqui pra vocês, né? Porque muita gente já está comentando sobre isso em sites, em vídeos, em grupos de WhatsApp, em um monte de lugar. E eu achei que era interessante a gente vir aqui e comentar também, tá? Reitero que hoje nós não vamos cobrir o evento porque eu tenho um compromisso. Mas, assim que eu chegar do compromisso, eu vou abrir uma live pra estar vendo o evento junto com vocês que já viram, mas que quiser rever e ver os comentários e tal. Junto de mim estarão todos convidados, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo carinho. Quero que vocês comentem aqui de todos esses jogos o que você acha. Você acha que é verdade? Você acha que não é verdade? Qual desses jogos você mais gostaria de ver hoje? Comenta que eu quero saber. Beijo no coração, sucesso, Deus abençoe. É nóis, valeu! Beijo no coração, sucesso, Deus abençoe. Beijo no coração. Beijo no coração, sucesso, Deus abençoe. Beijo no coração.